A Comissão de Direitos Humanos trouxe para a reunião desta semana o caso dos 16 maranhenses que estão presos na Venezuela desde outubro de 2023 sob a acusação de extração ilegal de ouro no país. Os deputados ouviram familiares e o advogado dos brasileiros. Chegou a Comissão de Direitos Humanos a informação por parte dos familiares de 16 maranhenses que se encontram detidos na Venezuela supostamente em situações precárias, inclusive sem ter assistência judiciária necessária e a Comissão de Direitos Humanos está tomando pé da situação, buscando os caminhos que a comissão pode adotar para intermediar esse caso e garantir que nossos irmãos maranhenses tenham o tratamento adequado, tenham seus direitos assegurados e tenham garantido todo o assessoramento jurídico para que a situação deles seja resolvida. É importante colocar da nossa disponibilidade, da nossa vontade de corrigir essa eventual injustiça para que a gente, nossos irmãos maranhenses, tenham o devido julgamento e não sejam extorquidos. E isso é um problema sério porque a justiça não se faz nesse sentido e nós estamos buscando assessorar as famílias junto à Embaixada Brasileira, junto à Embaixada Venezuelana, para que a gente possa, assim, ter uma estratégia de fazer com que esses nossos irmãos possam ser devidamente julgados e, acima de tudo, ser feito, de fato, dar direito a quem é de direito e seja respeitado. Os maranhenses detidos são dos municípios de Brejo de Areia e Vitorino Freire e estão nesta situação desde outubro de 2023. Agora os familiares pedem o apoio da Assembleia Legislativa do Maranhão para que possam interceder junto ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e assim os familiares possam ser soltos e voltar para o Brasil. É muito angustiante, até porque nós já estamos há quase oito meses nessa angústia, nessa aflição, sem sabermos ao certo o que pode acontecer com os nossos familiares lá. Então, assim, a gente está aqui diante dessa comissão e agradecemos muito o apoio, porque desde o primeiro momento em que eles foram, esses aqui tiveram conhecimento, eles se prontificaram a nos ajudar e a gente agradece muito. De acordo com um advogado da OAB, que acompanha o caso, as famílias alegam que os maranhenses possuíam documentos e autorização para trabalharem no garimpo localizado no estado venezuelano de Bolívia. Para saber isso, a gente tem informação dos familiares que nos mostraram taxas pagas, que nos mostraram que disseram que praticamente a ilegalidade lá não existe, mas isso ainda está muito incipiente. A gente necessita realmente de documentação mais farta e mais aprofundada da Venezuela através do nosso governo brasileiro, que seria através da nossa embaixada lá em Caracas. Segundo o secretário de Estado Adjunto de Direitos Humanos, o governo do Maranhão já está por dentro da situação dos maranhenses presos na Venezuela. Desde que nós tomamos conhecimento do que estava acontecendo com os brasileiros lá na Venezuela, os maranhenses, o governo do Estado tem se empenhado junto com o Ministério das Relações Exteriores para garantir que eles tenham garantia de seus direitos e que eles tenham respeito à sua dignidade, ainda que estejam em um país estrangeiro. O governador do Estado, Carlos Baradão, já intercedeu diretamente junto ao Ministério. Nós já estamos nesse diálogo há algum tempo e esperamos ter uma efetividade agora para que eles tenham essa segurança e as familiares tenham tranquilidade em relação às condições que eles se encontram. Com base no que foi apresentado na reunião, os deputados estaduais vão encaminhar as denúncias para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Então a gente quer uma solução para que pelo menos eles possam estar em liberdade, voltar para suas casas e se vier a responder, possam responder ao processo aqui no Brasil.